Música O diretor de cultura da cidade de Carpina, o Ed está aqui com a gente, o Ed Zlovic. Festa bonita da cultura da cidade de Carpina, não? Verdade, Ramos. Mais um escritor, o nosso Otávio Guerra está aí de parabéns pelo lançamento do livro Superando Desafios. Então, com este livro lançado, as políticas públicas de literatura no nosso município, de mais lançamento, mais obra, mais livro para a estante da biblioteca e para os nossos leitores também, tendo em vista que tem uma biografia, uma história de vida e que superou bastante desafios e hoje está aqui narrando e contando vitória e colocando nos anais da história toda a sua biografia. Obrigado, Ed. Esse foi o diretor de cultura da nossa cidade, o Ed Zlovic. Música Bom, gente, nós estamos com o Edith Marinho, presidente da ALAC, que também está promovendo esta festa. Aliás, convidou através da ALAC, juntamente com a Unceia, a União Carpinense de Escritores e Artistas, o público para prestigiar Superando Desafios este livro de Joaquim Guerra. Festa bonita? Muito bonita, muito organizada e a ALAC se sentiu honrada em fazer esta apresentação e em estar no convite, convidando todo carpinense a participar desta expressiva obra literária Superando Desafios, do doutor Joaquim Gonçalves Guerra, digníssimo representante de uma das famílias tradicionais de Carpina, que muito contribuiu para o desenvolvimento da região. A gente fica feliz com a sua presença aqui, a sua participação e agradece o seu convite a esta festa. Tá bom? Um abraço, muito obrigado, viu? Bom, gente, e a presidente da ALAC, a União Carpinense de Escritores e Artistas, Márcia Magda, também presente nesta festa, não é? E a União Carpinense de Escritores e Artistas, responsável também, não é, por esta festa. Parabéns pelo sucesso Superando Desafios e de Joaquim Guerra. Ô Ramos, esse momento é muito especial para a nossa entidade, porque nós nos agradecemos quando mais um escritor surge na nossa constelação, né? E esses momentos fazem com que a nossa cidade, a nossa Carpina, fique cada vez mais em evidência para Pernambuco, para o Brasil e para o mundo. Muito bem. Márcia Magda, presidente da UCEA. Obrigado, Márcia. Bom, gente, e o nosso escritor maior aqui da cidade de Carpina, Leonilton Carneiro, também presente nesta festa, nesta noite bonita da cultura de Carpina, né? Superando desafios. O lançamento do livro de Joaquim Guerra. Festa bonita? Festa bonita, enriquecimento da cultura de Carpina, com a história dos guerras, né? Muito bom. Muito bem. Leonilton não poderia deixar de estar presente. É a estrela aqui em Carpina, também como poeta, no escritor. É uma figura máxima aqui da nossa literatura. Um abraço para ele. Vamos seguindo. Um abraço. Bom, gente, nós estamos aqui com Maria Luísa Dardene, uma figura que Carpina conhece, não é? Uma família tão tradicional. Também presente nesta festa. Bonita festa, não é, Maria Luísa? Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa a festa. É, Joaquim merece, depois de um livro, com uma apresentação belíssima do livro, e a família muito querida, que ele fala de todos. E fala de Carpina também, né? Então... Quanto a fiel história da família Guerra, não é? Exatamente. Uma família muito tradicional, muito querida. Tem muitas histórias, realmente, para ser contada, e a gente agora vai ler para saber. Quem ama Carpina, quem ama essa região, merece ler esse livro. Exatamente, não pode esquecer, de jeito nenhum. Faz parte da coleção. Parabéns, Luísa, obrigado pela sua participação. Parabéns, Luísa, obrigado pela sua participação.